Oi pessoal, eu sou a Anne Quando meu canal chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio E o prêmio vai ser um relógio, tá? Eu vou dar opções para o sorteado escolher o relógio E tem mais, eu só vou comprar o relógio quando eu fizer o sorteio Eu vou fazer o sorteio, vou sortear um ganhador E o ganhador vai escolher o relógio e eu vou comprar o relógio que o ganhador escolher Mas eu vou dar opções para o ganhador escolher o relógio, tá? E eu vou enviar para a casa da pessoa, a pessoa não vai precisar pagar nada Nem frete, nem relógio, nem nada É totalmente de graça O que você vai precisar fazer é só se inscrever aqui no canal E quando ele chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer o sorteio Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer uma compra no site da Bemol Online, tá? Dúvida que algumas pessoas podem ter Se pode fazer compra tendo prestações atrasadas Então, dependendo do quanto tempo essa prestação está atrasada Eles não permitem, mesmo você tendo limite na loja, tá? Então tem que pagar a prestação para poder fazer compra Estive assim, uns dois dias de atraso, já não pode fazer compra, tá? Mas, se você for usar o crédito da loja Se você for pagar no cartão de crédito ou no boleto Você pode comprar que aí eles liberam, tá? Primeiro passo é entrar, você aperta aqui Depois você aperta mais serviços Aqui é para você colocar o seu e-mail e senha Mas você já tem que ter cadastro aqui no site O cadastro da loja não conta com o daqui do site O do site é diferente da loja, tá? Então, aqui no site você tem que fazer um novo cadastro Se você não tiver, você vem criar cadastro Aí você vai colocar todas as informações CPF, identidade, nome completo, data de nascimento, telefone Endereço Endereço não lembra se entra aí? Não, acho que endereço não entra no cadastro não Mas, depois você vai ter que colocar Mas aqui eu vou colocar o meu e-mail e senha e vou entrar Aqui no negócio do e-mail também serve o CPF, tá? Você pode digitar o CPF que entra normal Já entrei aqui e agora bem aqui você pode digitar o produto que você quer Ou você pode apertar aqui E aqui embaixo vai ter essas opções aqui, ó Tipo, mercado Aí se você apertar vai abrir mais opções, entendeu? De acordo com o que você pode querer Tipo aqui em casa e decoração Não, em construção Desculpa Aí tem banheiro, é utensílios domésticos, cama, mesa e banho Aí vai de acordo com o que você quer, tá? Eu entrei aqui na aba de material escolar e papelaria Aqui tem essas referências Referência que você pode usar aqui, ó Maior avaliação, maior preço, maior venda Maiores descontos, menor avaliação, menor preço Aí se você, tipo, colocar aqui menor preço Aí ele vai colocar todos os produtos do menor preço que tem Até aqui pro maior preço Já tem mais Aqui pro maior preço Aí vai aumentando, entendeu? Depois que você achou o produto que você quer Você aperta em cima E aqui também dão algumas informações, tá? Tipo se você disser aqui pra baixo Essa opção aqui de ir até duas vezes no cartão de crédito Que aparece Aí mais parcelas É de acordo com a loja Aí Aqui dá pra você digitar o C Pra você ver quando vai sair o frete E aqui pra baixo Tem mais É Opção Tipo descrição Já é o título É Descrevendo a caneta Blá, blá Aqui tem características Que é falando marca Tamanho Essas coisas Em todos os produtos da Bemol tem isso, tá? Aí 13 Avaliações de cliente Aí você pode ver as avaliações dos clientes Aí O estoque na loja Você pode checar em Qual loja que tem, tá? Aqui aparecem as lojas que tem disponível E depois que você acabou de ver tudinho E confirmou que é o que você quer Você pode adicionar no carrinho Diz aqui que o frete é grátis Para as compras acima de 100 reais Aí aqui Dá pra você continuar comprando Caso você não queira só isso Queira mais coisas Aí dá pra você adicionar desconto Caso você tenha aí Desconto e tal Mais pra baixo Tem o resumo do pedido Aqui no resumo do pedido Você adiciona o seu CEP da sua casa, tá? E aqui o meu CEP Tá dando que a entrega é 8 reais Aí se eu for buscar na loja É grátis Então eu vou marcar pra buscar na loja Tá? Você marca essa opção Ou caso você queira entrega Marca a opção de entrega Mas no meu caso eu vou buscar na loja mesmo, tá? Descendo mais pra baixo Tem aqui o valor do produto O valor da entrega E finalizar a compra Se você colocou pra ir buscar na loja Essa opção vai aparecer pra você dizer em que loja você quer ir buscar o seu produto O estado já tá aqui Eu só vou botar a cidade Que é Manaus Aí me pergunta em qual loja que eu quero ir buscar Tá? Aí vai aparecer aqui as opções de loja E caso todas essas lojas aqui estejam em cinza É sinal que não tem nessas lojas Só vai ter no centro de distribuição de Manaus Esse centro de distribuição fica na Tor 4 Mas não se preocupa não Que eles vão mostrar o endereço de onde fica Eles vão passar o endereço aqui Se você botar essa opção centro de distribuição Só que lá tem a loja, tem a farmácia O centro de distribuição fica mais pra lá Mas é só você pedir informação que eles vão te dar, tá? Enfim Mas aqui eles dão o endereço tudinho certinho Avenida Tor 4 Tapajós Aí o número, Tarumã, Manaus Aí o coisa Você pode colocar num GPS que vai te direcionar pra lá Aí aqui eles dão algumas instruções Blá, blá, blá Que você precisa levar a identidade pra buscar o seu produto, tá? Você precisa confirmar que você é você, tá? Então o cliente que tá fazendo a compra Precisa estar lá pra buscar o produto, tá? Com a identidade Depois disso daqui tudo finalizado Você aperta em selecionar a loja Depois vai te direcionar pra essa opção aqui Que é pra você definir o seu endereço Aqui já tem o endereço meu cadastrado Mas eu posso apertar aqui em adicionar novo endereço Caso eu for mandar intergar em um local diferente, tá certo? Descendo para baixo Aqui dá pra você ver todos os endereços cadastrados E aqui pra baixo tem resumo do pedido Que é onde você vê o valor Aí frete graça Aí dá pra você adicionar o pão de desconto Como eu já tinha falado E dá pra você adicionar o bônus bemol Ou vale crédito, tá? Se você apertar em utilizar créditos Apertei no bônus Aí vai aparecer quanto de bônus você tem E aqui em cima você digita Quanto é que você quer usar, tá? No meu caso aqui eu posso usar até 40 reais Mas eu não vou usar, tá? E aqui dá pra você continuar Depois dessa etapa vai te direcionar pra etapa de pagamento Vamos lá Aqui vai te perguntar como é que você quer pagar Esse produto que você tá comprando Você pagar no cartão bemol Cartão de débito virtual da caixa Que é pelo Caixa Tem E cartão de crédito e boleto bancário Apertei aqui no cartão bemol E aqui eu preciso digitar Seis dígitos do CPF do titulado do cliente O CPF do cliente digita aqui E aqui embaixo dá pra ver opções de parcelamento Você entra e dá pra ver opções de parcelamento Tudinho aqui Embaixo tem o vencimento da parcela E aqui tem o total da compra Tudinho E aqui dá pra você adicionar de novo O bônus O vale crédito você tem que adicionar lá no outro, tá? Pra poder aparecer aqui Caso você queira voltar Você aperta bem aqui E vai te direcionar pra cá de novo Pra você selecionar como quer pagar, tá? Aí vamos agora para o cartão de débito da caixa Aí aqui você coloca o dígito do dígito do cartão O nome completo da pessoa O dono do cartão não precisa ser o cliente que está fazendo a compra, tá? Aí aqui data de validade Aí o código de segurança Aí o parcelamento No caso aqui só dá pra ser Uma vez sem juros Mas isso daqui vai de acordo com o valor do produto Acredito eu Endereço de cobrança Tipo, pra onde vai a fatura? Ah, tá Uma coisa importante aqui também Tipo assim Se o produto for mil reais E no seu cartão só tiver novecentos Então não vai passar, tá? Porque no cartão precisa ter mil reais Pra poder pagar todo o valor do produto Mas a parcela, tipo Pode ficar cem reais Caso você parcele de dez vezes, entendeu? E aqui tem o resumo do pedido novamente Aí vamos apertar em voltar Aí no cartão de crédito Aparece aqui pra você colocar a bandeira do seu cartão O número, o nome completo do titular Aí data de validade Código de segurança Selecionar as parcelas E aqui tudo que já apareceu No outro lado da caixa, normal Vamos voltar E agora pro boleto Aqui no boleto Esse boleto aqui de pagar é padrão Do Bradesco Mas você pode pagar em qualquer loteria E aqui te dou algumas informações Sobre datas de vencimento, tá? Você tem três dias úteis para gerar o boleto E fazer o pagamento E aí caso você não pague o boleto Será automaticamente cancelado, tá? A compra Aqui fala onde você pode fazer o pagamento E diz que pode demorar até dois dias Para o pagamento ser confirmado, tá? Diz que não vai ser enviado cópia do boleto Para o endereço Tem esse recurso aqui POPUP Diz para desativar caso você use Eu não sei dizer o que é isso, tá? Aqui tem o resultado Depois que você selecionou É a forma de pagamento É só apertar em finalizar a compra Vou voltar lá para o início Para mostrar para vocês Onde vocês vão acompanhar esse pedido Voltei aqui para essa tela Tá? Caso você queira tirar alguma coisa do seu carrinho Vou te ensinar também É só você apertar no carrinho E aqui no carrinho Você aperta no X E o seu carrinho vai ficar vazio Para você acompanhar esse produto Você aperta aqui E depois você aperta aqui Históricos de compras E é bem aqui que vai aparecer O seu pedido, tá? No meu caso eu não fiz o pedido Mas o seu vai aparecer aqui Tá? Aí você pode apertar em detalhes do pedido E bem aqui Quando você entrar Vai estar em amarelo Vai estar processamento Que é sinal que eles estão Processando o pagamento Etc e tal E se por acaso você comprou Pelo crédito da loja Pode demorar até Se eu não me engano 24 horas Para eles aprovar a compra, tá? Mas geralmente esse processo É bem rápido Aí em transporte Em transporte É sinal que o produto Já está saindo lá da loja Para ir para a sua casa Tá? Mas se você tiver comprado Para buscar na loja E estiver em transporte É sinal que você já pode Buscar o seu produto E pedido entregue É sinal que o pedido Já está nas suas mãos Normal Eles também te mandam informações Do seu pedido pelo e-mail, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida Comenta nos comentários Que eu respondo O link da minha rede social Estão todos aqui mais No bloco de informação Se inscreve no canal Deixa o like E até o próximo vídeo Um big beijão Tchau Tchau Tchau